Arranca a barbicha dele! Vamos morrer, velho! Bate, bate, bate! Andalei, andalei! Nem sabe o que é que é, né? Arriba, arriba! Vamos, Navarro! Na barbicha! Aê! Em cima, em cima! Opa! Falta! Fechou a barba! Tá chorando! Fechou a barba! Ei! Tô! 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 Vitória, as portas da rua, Argentina e Central! Um prazo! Tem! Um prazo!